Ei gente! Não podemos negar que tá rolando uma moda louca de fotos Tumblr aqui no YouTube. Imitando fotos Tumblr, criando fotos Tumblr, Tumblr isso, Tumblr aquilo. E muita gente fica, poxa, adoro essas fotos, queria muito tirar foto assim, mas eu não tenho roupa Tumblr, eu não tenho objeto Tumblr, eu vou ter que sair e comprar coisa. Então eu tô aqui hoje pra provar pra vocês que você consegue sim tirar fotos Tumblr com qualquer coisa. O que vai fazer diferença é a hora da edição. Tive a ideia pra esse vídeo, não sei se tem outros iguais pelo YouTube, eu não pesquisei, mas eu pensei nessa ideia e eu achei que pode ser muito divertido, então vamos lá. Como vai funcionar? Tenho aqui um boné com papeizinhos com objetos dentro. Eu não sei quais objetos, eu pedi pro Gabriel escrever pra mim. E eu vou ter que tirar uma foto Tumblr com o objeto que tiver nesses papeizinhos. Primeiro objeto é... Um limão! Vamos lá que essa vai ser moleza. Então eu tô aqui pra tirar a nossa primeira foto com o limão. Tem aqui dois limões galegos, porque é o limão que tem aqui em casa. E vamos lá, vou aproveitar a parede branca aqui do vídeo e vou fazer essa foto. E essa é a foto do limão sem edição nenhuma. E agora a foto pronta, com edição, ficou assim. Gente, eu curti muito. Vou dizer que eu não esperava que fosse ficar tão legal, mas eu curti a foto. Ficou com elementos, assim, da natureza, alimentar, alimentício, sempre bom. Mas é isso, agora vamos pro próximo objeto. Ai meu Deus do céu. Um mascote olímpico. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, vamos fazer uma foto Tumblr com um mascote olímpico. Tá aqui, mascote. E eu vou fazer a foto deitada, como se estivesse na cama, assim. Acabei de acordar, tô aqui diva com o meu mascote. Então eu botei essa blusinha, que tem um pouco mais cara de pijaminha. Eu tenho esse edredom branco aqui. Que eu poderia só botar ele na cama e tirar foto. Mas, assim, eu não vou conseguir fazer sozinha. Então eu vou botar o edredom no chão. Gente, o chão tá limpo, tá? Então eu vou botar ele aqui no chão, fazendo uma caminha. E foi. Esse é o resultado da foto sem filtro. E agora a foto final com filtro, tô lá tratada e bonitinha. Eu vou dizer que eu curti essa também. Ficou bem o clima que eu queria de preguicinha na cama. Sucesso! Curti bastante o resultado dessa foto. Próximo objeto é... Uma furadeira. Uma furadeira. Gabriel, quero te dizer que muito obrigada por me proporcionar esse momento de tirar foto com uma furadeira. Vamos lá. Pra próxima foto, tô aqui trabalhada no gótico suave. Botei esse lookzinho. Onde tá? E vamos. E foto tirada. Esse é o resultado da foto sem filtro. E a foto tratada e toda bonitinha é essa aqui. E eu vou dizer que eu curti. Nunca achei que eu fosse tirar uma foto com furadeira. Mas cá estamos. Sujamos a parede um pouco com o sapato? Sujamos a parede um pouco com o sapato. Próximo objeto. Uma lata de cerveja. Essa aí acho que tá fácil. Essa aí acho que eu consigo uma boa foto tão boa. Pra próxima foto eu decidi vir aqui pro mundo externo. Então a gente tá aqui no estacionamento e tem essa parte que tem essas plantinhas. Vou sentar aqui e vamos torcer pra foto ficar boa. E pronto. Depois de muitas poses, aqui tá o resultado final. A foto não tratada. E depois a foto com edição. Curti também essa foto. Foi muito difícil achar uma pose que ficasse legal com as pernas. Foi difícil. Mas eu gostei do resultado. Quero saber o que vocês acharam. Próximo e último objeto. Uma escova de dente. Ok. Desafio. Aceito. Pra próxima foto eu vou fazer aqui na varanda. Então eu botei essa blusinha branca pra deixar um contraste no cabelo. Já tô aqui com a minha linda escova de dente. E vamos lá. Essa foto pra mim foi a mais difícil de todas. Como é que você sensualiza com uma escova de dente? Você olha pra ela, dá um risinho, tipo, ah, minha escova de dente é tão engraçada. Essa foi mais difícil e de todas foi a que eu menos gostei. Esse é o resultado dela sem filtro. E agora o resultado tratado. Eu gostei, mas não gostei tanto quanto as outras. Como vocês viram, qualquer um consegue tirar fotos Tumblr com os objetos mais inusitados da vida. É só você ter bastante luz na hora de tirar foto e fazer uma edição que fique com cara Tumblr. Então, bem simples, qualquer um consegue fazer isso. Eu tô aqui pra provar. Se alguém tentar fazer esse desafio, me manda o vídeo ou me manda suas fotos pra eu ver como ficou. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo com outros objetos, deixa aqui nos comentários também pra eu saber que eu volto com outro vídeo assim, que foi muito divertido de fazer. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.